Tô aqui no shopping hoje, na loja da Vivo, mas eu não vou comprar nada, só vou trocar, vou trocar o meu plano aqui, que é de uma operadora de outro estado, eu quero trocar para pôr uma operadora aqui de onde eu moro hoje, um ano depois, tô voltando a entrar no shopping. Ah, depois você tem que dar o like lá, ativar o sininho, tá? Eu te explico. Então, gente, eu tô aqui na Vivo, vocês me viram ali na porta de entrada, agora eu tô com a Roberta aqui dentro, tirei um pouquinho a máscara aqui, só pra poder falar, rapidinho, e ela tá fazendo a operação ali de finalizar a substituição dos meus DDDs, que eram de outro estado, e agora vão se tornar 31, que maravilha, que é a Roberta. Olá, pessoal, venham pra Vivo que vocês vão estar super bem. Ó, o meu janais gratuito, hein? É só procurar a Roberta aí, qualquer coisa eu passo o contato dela, pode, Roberta? Com certeza. Então tá bom, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no carro, tô na frente aqui de um hospital, eu vim trazer aqui a minha esposa, que tá com alguns sintomas, não sei se tá com Covid ou não. Tem uma pessoa na frente dela que está com Covid, então ela tá lá numa distância segura. Eu não fui junto no hospital, eu fiquei na frente aqui, tô dentro do carro, porque eu não posso ficar me expondo também, né? Se eu sei que ali já tem muitas pessoas, então essa é a dica que eu dou aqui. Se você vai num ambiente desse que tem certeza que tem gente com Covid, se você puder não entrar, é melhor. Então eu tô aqui fora. Agora, se ela tiver com Covid, daí provavelmente eu também tô, né? Mas vamos ver o que que dá. Tá lotado aqui no hospital, tem bastante emergência também, então ela vai demorar pra ser atendida. Já fez o suave, desce que demora uns 15 dias e agora vai fazer um raio-x do tórax pra ver se tá posicionado alguma coisa. E eu tenho que aguardar aqui, vai demorar um pouquinho, mas vai ser atendida. Isso daqui é bonito ou não? É bom a gente filmar de máscara que você nunca sabe se sou eu que tô falando agora, se é dublado, né? Mas não é dublado, não. Enquanto eu tô esperando aqui minha esposa no pronto-socorro, queria comentar uma coisa que eu achei interessante. Um canal que eu vejo no YouTube também. Olha só, gente, como as pessoas estão carentes de assunto, né? Teve 350 mil visualizações, um vídeo deles falando que chegou o meu sofá tão esperado. Então ele fez a filmagem sentado no sofá com a esposa falando. 350 mil visualizações. Então quer dizer, isso que é carência de assunto, né, gente? Então, e eu luto pra ter assuntos bons, pra ter conteúdo, tentar melhorar o cadramento, luz e tudo. Tem hora que eu não consigo, mas eu fico pensando. Será que se eu fizesse um vídeo falando da minha cadeira que chegou, quantas visualizações teriam? Os meus fiéis seguidores olhariam esse vídeo e falaram assim, Bom, que vídeo esquisito, escroto. Então isso acontece, né? Então só pra gente ter essa dimensão de que, muitas vezes, falar assim, Não, o conteúdo tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom o conteúdo. Tem que ser... A qualidade do vídeo, do áudio, tem que ser bom. Essas coisas não caminham sozinha ou se caminham por um tempo só. Tá bom? É isso que eu tenho visto. Em algum momento o conteúdo é muito mais importante. Mas quando passa um tempo, você precisa ter áudio melhor e vídeo melhor. Eu também. Olha lá, minha esposa tá ali, esperando pra fazer o raio-x do pulmão. Tese de Covid já fez. Eu tô aqui fora, pra esperar. Tem até um amigo aqui que tá esperando saber. Bom dia aqui em BH! Pessoal, a gente quer mostrar só imagens bonitas, assuntos que chamem a atenção. Mas hoje aqui, passando todo esse tempo na frente desse hospital, quantidade de pessoas que passam por aqui, que saem de ambulância, que chegam de ambulância. E a ala aqui de Covid, os enfermeiros dizendo que tá morrendo muita gente. E tá um caos aqui. Todos os hospitais hoje, segundo eles, estão desse jeito, superlotados. Então a gente tem que se cuidar, tá? Eu tô longe aqui de todo mundo, mas eu só tirei a máscara pra poder falar com vocês. Mas o negócio não tá fácil aqui. Se cuidem aonde vocês estiverem. Se cuidem aonde vocês. Tá dengosa agora. Dengosa não, tá? Covidosa. Mas tá bem. Vai tomar os remédios e vai passar. Beleza? Ô, Natália, como é que chama esse teste aí? Suave? Esse que a gente está fazendo é um teste de antígeno suave nasal. Ele vai verificar os antígenos, né? Antígenos, né? Então, quer dizer... É um teste rápido. É o que a Covid provoca quando a pessoa já... Quando é contaminada pelo vírus. Já contaminada, tá? Então é muito mais preciso, né? É, ele é bem preciso. Tá. O IgG e o GM, ele verifica também, que é o da gotícula de sangue, né? Tá. Ele também é um teste rápido. Ele também verifica se você está no momento ou se você já teve. Só que ele pede pelo menos oito dias de sintomas. O do antígeno, o do antígeno, ele pede dois dias. Dois dias. Tá. Mas ele é bem preciso. Maravilha. Esse teste aqui, ele está saindo quanto? Ele está saindo a 120. 120 reais. Ó, gente, que maravilha. Se você for levar em consideração em outros locais, que é 200 e pouco, é mais acessível aqui. Isso, 120, que ele está saindo. Rapidinho. 20 minutos, dá o laudo. É isso aí. Ah, estou fazendo o teste aqui, hoje, com a... Quem está fazendo, na realidade, é a Natália. Eu só estou doando minhas secreções. Farmácia... Como é que chama esse problema? Aqui é a linha de controle. Ela tem que sair em todos os exames, tá? Isso é para mostrar que o exame é eficaz. Perfeito. Se o exame, se não sair a linha de controle, a gente tem que repetir o exame novamente. Entendi. Se você tivesse algum antígeno do vírus, tinha que sair algum risquinho no T, tá vendo? No T, não saiu nada. Mesmo que seja fraco, apresenta. Apresenta, mas nesse caso, nada. Nesse caso, não tem. Pô, que maravilha. Então, eu vou ficar distante da minha esposa. Vai ter que fazer o isolamento. Gente, está aqui os atendentes aqui. A Natália, que acabou de fazer. Então, parabéns para vocês, pelo atendimento, viu? Continuem assim. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Tá? E é isso. Finalizando, daqui a pouco a gente vai para casa. Fiz o teste, deu negativo por enquanto. Vamos para casa agora. Cabelo tudo zoado, mas é assim mesmo. Tá? E aí Adivinho. E aí E aí E aí E aí